Eu não estou olhando, não é de Deus. Ah, é o time. Não, diga aí, diga aí. Ah, pausa o sinal. Diga seu nome. E a cidade de onde você está falando? Liga lá, liga lá, liga e pausa. Não, fica muito alto. Não, é o André. Abaixa. Abaixa. O pai! Nossa, o que foi? Não vai ter filho. Não é? Vai ter, né irmão? Está sábio. Então, liga a maternidade. Obrigada, seu Augusto. Calma aí. André, André, sem bagunça, não é? O país vem com nós, tá? Ah, não, não dá para ir, filho. Na pampa, na traseira, deixa aí. Não. Na pampa, na traseira, pai. Que isso? Na traseira da pampa. Você, ninguém vai ver nada. Não vai poder entrar. Não, mas eu vou gravar. Não, para a gente ficar lá. Você não vai gravar nada. Você simplesmente vai pegar a formadora. Vou trocar de roupa com calma. Ah, deixa eles ir, pai. Não, não dá para ir, filho. Paulinho me mandou tudo. Não pode, porque não pode, filho. André, só me olhe para que eu nascesse. Eném, de madrugada, tá? Não nasce agora. Tudo nasceu. Vai. Nasce. Telefone do hospital. Nasce. Aqui, André. Ah, minha mãe, coitada dela. Esse vovó, ó. Tá chorando. Mas não é de pesquisa, não é de pesquisa. Filma lá o balão de gás, ó. Não. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu ser. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. E você, vó? Qual que foi a emoção que você sentiu na hora do parque? Eu quase desmaiou, eu quase desmaiou, eu quase desmaiou, eu tive que bateria, né? Falta de água. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção. De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar.